Os humanos realizaram ao longo de sua história, se o código genético não define o nosso comportamento, é necessária a cultura para nos orientar e nos dizer como devemos nos comportar. Através de escolhas proporcionadas pelo livre-arbítrio, cada grupo humano foi tecendo um conjunto de códigos e normas de conduta que compõem a cultura. Dessa maneira, os grupos foram se diferenciando, estabelecendo marcas distintas, diferentes, construindo identidades e modos diferenciados de se relacionar, seja o relacionamento com a natureza, ou através de técnicas e ferramentas específicas, seja entre seus integrantes, por meio de linguagens diferentes, distintas, ou ainda com o mundo do imaginário através de mitologias próprias. A capacidade de simbolização e criação cultural permitiu-nos constituir uma extraordinária característica, pensar que não está presente diante de nossos olhos. Essa capacidade de abstração é transcendência, e transcendência possibilitou superar as limitações impostas pela natureza, guerreiro 2003. Concluindo o conceito de cultura utilizado em dois registros bem diferentes, o do senso comum e o da ciência antropológica, no primeiro caso, podemos notar que cultura é utilizada para distinguir numa sociedade aqueles que recebem uma educação mais refinada, e, portanto, podemos discriminar pessoas ou dizer que não tem cultura. Cultura é um conceito que define nossa imensa capacidade de criar diferentes soluções para a vida humana. Criar soluções significa utilizar nosso potencial para transformar o mundo material e também o mundo das ideias, incluindo nossa comunicação, nossas crenças, nossos hábitos e valores. Ao criar essas soluções, cada sociedade contribui para gerar diversidade cultural. É importante você saber que, atualmente, em qualquer campo de atuação profissional e em nossa vida de cidadãos, não é correto reproduzir um pensamento evolucionista para tratar de culturas. A explicação do evolucionismo social, que todos os povos devem trilhar, a mesma história já não é aceita cientificamente, e em nossas relações sociais gera preconceito, gera discriminação e injustiça. Pois bem, vamos pensar um pouco o porquê. É comum ouvir as pessoas dizerem coisas como Que povo atrasado? Ou que gente sem cultura? Como explicação para o fato de que, muitas vezes, o que está em questão é uma falta de compreensão sobre a cultura dos outros. Desde o século XX, todos os antropólogos concordam que não há linearidade nos processos de transformação da cultura. O que há são relações de poder. Ou seja, uma cultura dominante em seu tempo tende a influenciar e gerar padrões de comportamento para todos os outros. Mas não porque ela seja necessariamente melhor. Ela apenas é dominante. Mas, nas primeiras décadas do século XX, o antropólogo alemão, nascido em Mieden, Prússia, erradicado nos Estados Unidos, Franz Boas, crítico do revolucionismo social, teoria de caráter predominante eurocêntrico, defensora de que as sociedades inicialmente encontram-se em um estado primitivo ou inferior, processualmente torna-se civilizada nos padrões da cultura europeia. Apresenta os princípios do relativismo cultural, defendendo que cada cultura é um sistema articulado, ele é integrado, é um produto de um desenvolvimento histórico único, dinamizado pelas constantes interações entre os indivíduos e a sociedade. Para Boas, não há culturas superiores ou inferiores. Todas as culturas, independente do local geográfico em que se localizam, das técnicas e dos valores que as regem, constituem fenômenos diferentes e originais. Esta formulação traz luz à discussão histórica a respeito da diversidade de modos de comportamento dos diferentes povos, bem como sobre o determinismo biológico e geográfico, ressignificando o olhar sobre as diferentes comunidades humanas que povoam o planeta, em uma perspectiva de reconhecimento de sua singularidade tosta. Comunicação humana e simbólica. Objetivos. Ao entrar em contato com esse fenômeno, que se chama comunicação, sob o enfoque da antropologia, é possível ampliarmos nossas capacidades comunicativas e também a capacidade de compreensão do outro. Ao se comunicar, o ser humano utiliza símbolos que significam algo para aquele indivíduo. Quando esses significados não são os mesmos, podem surgir problemas no diálogo entre pessoas e sociedades diferentes. Atribuir significado ao mundo é parte de um processo relacionado à cultura e nos auxilia nos processos de relacionamento humano. Sem a comunicação, nossa sociedade seria semelhante à sociedade de outros animais que vivem em coletividade, como as abelhas, as formigas e os leões. A cultura humana tem características que diferenciam nossa forma de vida coletiva. Para expressar a cultura, dependemos da utilização dos símbolos, da língua, dos conceitos, dos valores, das ideias, das crenças. Tudo que faz parte da cultura humana é baseado em símbolos, que por meio de uma convenção social, são associados pelos indivíduos a um determinado significado. E isso faz com que seja possível a interpretação dos conteúdos comunicados. Entretanto, de uma cultura para outra cultura, esses significados variam imensamente, o que torna necessária a compreensão do contexto cultural em que os símbolos são criados e utilizados para que nossa comunicação seja eficaz e consiga atingir seus objetivos.